Violência ainda que vai na do Vladares, um adolescente de 16 anos. Ele foi assassinado a pauladas no bairro Veracruz. Segundo a polícia, o corpo dele foi encontrado em um matagal. É, Rônes, no momento que eu te chamei, eu falei que eu saí uns dias de folga, mas a violência continuou por aqui, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Seja bem-vindo. Bom, agora a gente vai à notícia. Esse adolescente de 16 anos, identificado como Diego Richarlison Batista Mendes, de 16 anos, foi morto a pauladas na noite do último sábado, aqui em Governador Vladares. Segundo as informações da polícia militar, a motivação do crime seria que Diego estaria cometendo furtos na região. Ele foi morto a pauladas, a polícia foi acionada para os seus trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Vladares. A polícia fez rastreios, diligências na região na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso. A polícia reforça a importância da população que quem tiver alguma informação que possa ajudar a localizar esses suspeitos pode entrar em contato com o 190 e a informação, a denúncia, ela é anônima. Obrigado, viu, Ronerson. É, estão aí os contatos, Panterinha colocou lá o 90, né? E você pode falar lá com o atendente, ó, não quero me identificar, não. É isso, isso, isso. E o 181, né? O 181, ele cai numa central. É o disco de denúncia unificada, ele cai numa central e essa central dá uma garimpada e manda para a área de competência, né? Obrigado, viu, Ronerson. Obrigado também pelos votos de seja bem-vindo de volta. É bom estar aqui de volta, Ronerson.